A Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de Amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo. Viva conexões reais. Olá, meus amigos. Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje nós temos um assunto importante. Está aqui conosco na nossa bancada a doutora Luziane Castro, que é defensora pública geral aqui do estado de Mato Grosso, só que nós já damos as boas-vindas, doutora Luziane. Olá, muito obrigada. Agradeço a oportunidade, Ana, de estar aqui com vocês conversando e dialogando e trazendo informações sobre essa instituição que eu tenho muito orgulho de representar. E que os trabalhos esse ano foram intensos. Eu gostaria que a senhora já comece falando a respeito disso, que foi justamente a posse dos novos servidores, dos defensores públicos. Doutora, considerando as dimensões de Mato Grosso, o tamanho desse estado, eu gostaria que a senhora falasse para a gente quantos novos servidores e defensores tomaram posse e a importância disso para a realidade que Mato Grosso enfrenta hoje, cujas regiões, muitas regiões, são tão carentes de serviços, de acesso e tudo mais. O grande desafio da nossa gestão nesse ano de 2023 era, sem sombra de dúvidas, levar a defensoria pública para todo o estado de Mato Grosso. Porque nós trabalhamos e a razão de existir da instituição é justamente para o atendimento das pessoas mais pobres. Aquelas pessoas que, por diversas vezes, Ana, procura vários órgãos, não sabe nem sequer aonde pode ser resolvido o seu problema e, por muitas vezes, bate na porta da defensoria na esperança de ter a solução desse seu problema. Então, muitas localidades, num total de 15 comarcas, que totalizavam em torno de 20% da cobertura de atendimento do estado, não era atendido pela defensoria. E a gente fala que não adianta o sistema de justiça, você ter lá um delegado, você ter lá o juiz, você ter o Ministério Público, mas não ter a defensoria, porque muitas coisas não poderão ser resolvidas por essas instituições. A Constituição, ela veio e falou assim, olha, para poder fazer o atendimento daquela pessoa pobre, aquela pessoa que não tem condições de contratar um advogado, a instituição é a defensoria pública. Então, nós tivemos casos até de repercussão nacional, que uma pessoa aposentada, um senhor muito pobre, de Dom Aquino, aposentado, bateu na porta de todas essas instituições, ele estava com a aposentadoria dele bloqueada por conta de uma dívida, e ele só teve a situação dele resolvida depois que nós instalamos a defensoria pública lá em Dom Aquino. Então, é no olhar dessas pessoas, havia uma necessidade muito grande do crescimento da defensoria. Então, nós conseguimos, em 31 de outubro, dar posse a 10 servidores, que é um número que, para o ano que vem, a gente vai dar posse para outros. Outros cerca de 14 servidores que vão entrar agora em 2024. E de defensores, nós fizemos duas posses. Uma no dia 31 de outubro, com 10 defensores também, e outra agora no dia 4 de dezembro, que nós demos posse a mais 9 defensores. Houve uma negociação com o governo do Estado, e aqui eu sempre faço um parênteses, que, ao longo dos últimos anos, a gente tem tido um bom diálogo com o Poder Executivo. E só com esse entendimento do Poder Executivo, da importância da instituição, e de entender também que a defensoria pública é uma política pública, sim, que é importante o crescimento e a expansão do órgão, que a gente conseguiu ter esses avanços. Com esses 19 defensores, considerando que eu tinha 64 cargos vagos, eu não posso dizer ainda, Ana, que eu estou no modelo ideal, né? Óbvio, porque eu ainda tenho aí 40 cargos, mais de 40 cargos ainda vagos. Mas nós começamos a dar os primeiros passos. Estamos em negociação para a nomeação de mais defensores para o próximo ano, né? Inclusive discutindo isso no plano plurianual, para que tenha a garantia dessa nomeação de mais membros, para que a gente, enfim, consiga atingir aí todo o Estado de Mato Grosso de maneira satisfatória. Porque com esses 19, nós já vamos conseguir atender todas as comarcas. Nós iniciaremos em janeiro de 2024. A partir do dia 18 de janeiro, nós teremos defensores atendendo todas essas comarcas, né? Então, ou seja, aquele nosso sonho em 2023, de pintar o mapa do Estado de Mato Grosso de Verde, a gente vai conseguir efetivamente. Hoje, quantas comarcas existem aqui no Estado? De 79 comarcas. 79. 79. Nós estávamos fazendo o atendimento de 64 comarcas, né? Faltavam 15 para a gente poder fazer esse atendimento. Isso corresponde o que? A 81% mais ou menos de cobertura em todo o Estado. Exatamente. Já é uma conquista, né? É, sem sombra de dúvidas. Aí agora, em 2024, chegando a 100%, algumas localidades, é bom dizer, eu não vou ter o defensor exclusivamente lá. Que às vezes, né, eles falam assim, a gente faz um atendimento em algumas localidades, que é o que a gente chama de sistema de acumulação. Se eu tenho 40 cargos vagos, é óbvio que eu não consigo. Por isso que eu falei que ainda não é o ideal, mas é o possível nesse momento, né? E eu falo muito isso na defensoria, né? A gente tem o ideal e tem o possível. A gente vai dando os passos dentro desse possível, porque certamente, em um momento, a gente chega nesse modelo ideal. Então, em algumas localidades, a gente tem os defensores fazendo atendimento por acumulação. Então, todo o nosso trabalho e estudo foi a cobertura conforme a lei determina, de acordo com o IDH, de acordo com o número de população do município e também o número de processos. Então, dessa forma, nessas localidades, com pior IDH, ou seja, onde tem o menor índice de desenvolvimento humano, é lá que a Defensoria Pública tem que estar. E tem localidades aí que eu já fiz inaugurações de núcleo que eu falava assim, a Defensoria Pública nunca deveria ter saído daqui, né? Porque quando você olha o município e você vê a população, você fala, essa daqui precisa realmente da presença da nossa instituição. Esse olhar da Defensoria sobre algumas situações pontuais é muito importante, né? Recentemente, a gente teve ali em Campo Verde o pedido da Defensoria Justiça para que fosse suspenso a cobrança abusiva por parte da Unimed para crianças que fazem tratamentos, para crianças que são autistas, né? Que fazem tratamento e necessitam de uma série de, enfim, de cuidados nesse sentido. Esse fato é um fato isolado ali, foi só em Campo Verde ou acontece em outras localidades do Estado? Em muitas, muitas localidades. Quando a gente fala da importância da instituição e muitas vezes, Ana, eu ressalto que o papel principal da Defensoria Pública não está nas ações judiciais. O papel mais importante é o que ela faz junto com as comunidades. Nós temos uma atuação muito grande junto à população de rua, inclusive na semana passada nós tivemos o mutirão Pop Rua Jude que foi uma parceria Defensoria com o Poder Judiciário que foi uma ação incrível que aconteceu aqui em Cuiabá onde nós fizemos ali você tinha a população de rua saindo com seu documento que é um grande problema que a gente tem desses moradores em várias situações eu estava lá nesse mutirão e eles falavam eu só quero o meu documento porque eu quero voltar para a minha cidade porque acontece dele perder ou ser furtado ou ser roubado e aí ele fica sem o documento e sem o documento ele não tem aonde ser acolhido ele não tem aonde ficar e acaba virando se tornando morador de rua. Nós temos um trabalho muito grande com os catadores de recicláveis apoiando esses catadores tirando esses catadores dos lixões colocando-os para um trabalho em cooperativa auxiliando nesse trabalho para que essas pessoas tenham dignidade que desenvolvem um papel muito importante para a nossa sociedade a gente trabalha junto as mulheres em situação de violência nós temos aí duas defensoras que eu sempre ressalto o trabalho delas em especial temos a doutora Rosana Leite que está à frente de mim maravilhosa que você já deve ter conversado com você aqui sempre recorremos a ela exatamente então a gente tem aí um trabalho muito grande inclusive a Defensoria Pública este ano tem desenvolvido um observatório para que a gente estude os casos de feminicídio que é uma questão que é muito impactante para a sociedade cada vez a gente vê casos piores casos de repercussão grande nacionais inclusive e a gente precisa saber o que fazer porque não é só ficar ali na defesa inclusive a Defensoria Pública ela faz a defesa também em memória da vítima então às vezes a impressão que se tem é que a Defensoria só faz o trabalho da defesa do acusado não, a gente faz a defesa também em memória da vítima então a gente vai essas defensoras vão para o plenário do júri fazer a memória a defesa da memória da vítima em muitas situações além do mais importante esse observatório que eu falei que foi um trabalho capitaneado e que teve à frente a Defensoria Pública está reunindo várias instituições Ministério Público Poder Judiciário Polícia Militar Secretarias de Estado vários órgãos para que a gente possa entender e trabalhar nas causas dessas ações de feminicídio que a gente tem aqui no nosso estado que é um número que a gente não quer um dos números que a gente não quer para a nossa história de ser um dos maiores um do estado com maiores índices de feminicídio ou de violência contra a mulher então esse ano foi um ano que foi feito vários levantamentos vários estudos desses casos em loco com visitas conversa com família e identificação situação do acusado e agora a gente vai fazer uma reunião para poder levantar esses dados e apresentar propostas para que o estado e outros órgãos também possam fazer nesse combate ao feminicídio então assim são muitas ações eu citei a população de rua catadores recicláveis mulheres em situação de violência nós temos o atendimento à população indígena nós tivemos ao longo do ano um projeto chamado defensoria até você que a gente tem dois modelos desse defensoria até você a gente vai para localidades onde não tem a defensoria pública inclusive esse ano nós chegamos lá no distrito de Guariba que é o lugar onde em uma audiência pública o deputado Carlos Avalani falou ninguém vai a Guariba mas a defensoria foi até Guariba nós atendemos em Comuniza atendemos em Guariba e nós temos também nesse mutirão nós temos uma edição que faz o atendimento das aldeias indígenas dentro das aldeias indígenas então nós montamos uma estrutura e vamos dentro das aldeias para poder atender essa população indígena levantando necessidades trabalhando com subregistro civil deles porque muitos tem problema de registro civil levando uma série de atendimentos junto com vários parceiros poder judiciário vai com a gente ministério público receita federal politec então é levando uma série de serviços capitaneado pela defensoria pública fazendo atendimento jurídico resolvendo ali ações judiciais então assim é muita coisa levando como a gente fala justiça e cidadania para essa população então são vários grupos de vulneráveis que a gente trabalha ao longo do ano e é uma premissa da instituição então o trabalho da defensoria principal é o que eu falo para os meus colegas está fora dos gabinetes e isso a gente faz com uma excelência indiscutível e a gente tem uma expectativa cria-se acaba se criando uma expectativa grande no seu trabalho por quê? principalmente no auxílio a combater a violência contra a mulher aqui no estado porque a senhora é a segunda mulher a estar à frente ali da defensoria pública aqui de Mato Grosso que nos dá obviamente muita alegria e obviamente o nosso olhar é de socorro realmente todas as vezes que a gente tem uma mulher à frente de um órgão importante de uma instituição importante porque a questão da violência a gente aqui no site você que acompanha o site vocês sabem disso todos os dias todos os dias defensora não é só um caso de violência contra a mulher que chega são vários contra meninas contra criança então a gente lida com isso diariamente o número de feminicídios ainda é muito alto aqui no estado e parece-me que ele está crescente e isso nos fere de várias formas nos fere pela dor da pessoa que passou por esse tipo de violência e a sensação de impunidade que nos abate ela também ela também nos violenta porque a gente se sente inseguras dentro da nossa casa dentro do nosso trabalho na rua em todos os lugares quem convive quem lê as notícias tem essa sensação nós vamos trazer um caso aqui que é o caso da advogada Cristiane que foi enfim Cristiane Tirlone que foi brutalmente morta estuprada por um ex-policial e esse homem acabou sendo descoberto e ele foi preso e aí a defensora a defensoria entra com o pedido de soltura desse moço ou de relaxamento de pena alegando que ele tem esquizofrenia só que ele ele exercia o papel também de de motorista de aplicativo e ele precisa testar a sanidade para fazer esse tipo de coisa a pergunta é por que que esse pedido foi feito nesse caso em específico não posso aproveitando a sua vinda aqui não perguntar isso porque gerou uma polêmica danada e vários questionamentos justamente com relação ao trabalho da defensoria que é sério como a gente testemunha todos os dias e competente naquilo que faz então nos explique isso eu não tenho como passar informações específicas do processo porque o processo ele corre em segredo de justiça esse processo especificamente então eu não tenho como passar informações dele o que que eu posso dizer a defensoria pública como prevê a constituição ele é um órgão que estaria para poder fazer a defesa em todos os graus dos necessitados enquanto defensor ou defensora nós temos provas em todos os processos eu também já atuei em áreas de violência contra menores porque eu também já atuei no criminal então a gente faz uma defesa que a gente chama de defesa técnica baseado nas informações que nós temos ali nos autos cabe ao ministério público promover e apresentar provas para acusação e tem que alguém fazer essa defesa e é muito importante ter essa defesa eu gostaria de ressaltar aqui Ana porque a questão da impunidade ela pode acontecer pela ausência dessa defesa ele pode ser declarado em defesa esse processo pode ocorrer pode ocorrer prescrição porque isso acontece muito né infelizmente então por isso que é importante ter o defensor para poder fazer a defesa dessa pessoa e um dos fatores importantes é isso para que não ocorra a questão da prescrição e para fazer a defesa mesmo para que o processo caminhe para que ele ande de forma equilibrada de forma equilibrada e que tenha o que a gente quer que é a justiça então o fato de um colega ou uma colega ter feito um pedido específico em um processo embora ele seja de uma repercussão significativa não significa e não denigre a imagem da instituição porque ele está se baseando nas informações que tem ali nos autos ou seja ali naquele processo que ele está atuando com base naquelas informações é isso o nosso trabalho basicamente é isso aí tem todo o juízo porque cabe ao juiz acatar ou não esse tipo de pedido então assim a gente está fazendo a defesa técnica né não é buscando impunidade porque não é esse o nosso objetivo muito pelo contrário é um órgão do sistema de justiça que o seu trabalho é fazer com que efetivamente haja justiça e aí eu digo não é nesse caso específico mas quantas pessoas nós já conseguimos livrar de uma condenação injusta foram muitas eu mesma eu peguei um caso e pra mim foi um caso muito simbólico que eu tinha um ano de atuação na defensoria pública desde 2004 a senhora eu sou defensora desde 2004 em 2005 eu peguei um caso que era um senhor pobre né características claras era pobre era negro ele não tinha não tinha família era um catador de lixo na época era classificado como catador de lixo não era nem denominado como catador de reciclável porque se eu estou chamando estou falando de ano de 2005 ele estava acusado ele estava respondendo um processo por três estupros ele já estava dois anos na cadeia dois anos ele praticamente ele estava condenado eu consegui por um pedido técnico eu pedi uma perícia que era o exame de DNA que na época nem existia no estado de Mato Grosso na época era feito pela Universidade Nacional de Brasília pela UNB eu fiz esse pedido porque houve coleta de material genético eu identifiquei isso eu fiz esse pedido todos os três exames deram negativo então assim se não houvesse essa defesa técnica eu não estou pegando o caso aqui da Cristiane não é eu acho que isso está claro mas se não houvesse essa defesa técnica esse senhor ele ia ficar pelo menos 18 anos preso então são essas situações e não são poucas são muitas de prisão de homônimos de prisão de a pessoa que entrega documento de irmão porque isso já aconteceu assim várias vezes vários casos então é pra isso às vezes a gente fala assim é um caso é um caso mas é um caso que muda a vida daquela pessoa que poderia ser mais um revoltado e aí é o ciclo que a gente chama do crime que não para e que não deixa de acontecer porque ele entrou no sistema ele acaba sendo captado por esse sistema e aí ele entra na roda do crime e não sai mais então assim o nosso papel ali é fazer uma defesa técnica certo às vezes até para que não haja uma pena injusta porque já teve situações também de pena injusta de penas exacerbadas então é isso é um trabalho técnico que qualquer outra pessoa faria e que é uma instituição que a constituição fala que ela tem que existir para essa pessoa que não tem condições de contratar um advogado para esse ano agora de 2024 já está chegando aqui existe ações além dessas que a senhora já apontou aqui para a gente de ampliar essa defesa da mulher em situação de vulnerabilidade aqui no estado defensora sem sombra de dúvidas é uma área que a gente quer fortalecer bastante em especial a gente tem um trabalho com a nossa equipe técnica interdisciplinar que envolve psicólogos e assistentes sociais que a gente quer fazer expansão desse tipo de atendimento para todas as unidades do estado inclusive na defensoria pública agora na sexta-feira a gente vai aprovar no nosso conselho superior um protocolo para atendimento das mulheres em vítimas de violência em situação de violência é a única defensoria que vai ter esse protocolo ou seja no momento em que uma mulher em situação de violência entra na defensoria pública a gente já vai ter normatizado como que vai ser o atendimento dela em qualquer localidade do estado de Mato Grosso isso é muito importante muito importante porque a depender da localidade da pessoa o atendimento é de um jeito então a gente vai ter esse protocolo de atendimento o mesmo em qualquer em qualquer unidade em qualquer localidade como que vai ser feito os encaminhamentos isso é muito importante que é um norte para a instituição para o acolhimento dessas pessoas muito bem defensora que bom existe algo que a gente já está começando já está partindo agora para a parte final da nossa entrevista existe alguma coisa que de repente a gente deixou de pontuar que a senhora acha importante que a gente traga para as pessoas que estão acompanhando aqui a nossa conversa acho que é importante falar dos desafios de 24 2023 não terminou mas a gente gostaria também de falar dos desafios de 2024 ainda de 2023 a gente vai ter uma grande ação esta semana na sexta nos últimos dias agora sábado nós teremos uma posse popular a defensoria pública ela existe para atender a população então é um momento que eu vejo como muito importante que a população dando posse então é um momento em que a sociedade civil o povo vai dar posse para essas pessoas falando vocês me representam vocês estão aqui e foram passaram no concurso com muito esforço e estão aqui para poder nos atender e a gente confere esse título a vocês sejam os nossos defensores populares acho que é significativo até para os defensores que estão chegando agora sim nós faremos essa posse popular no bairro Pedra 90 aqui em Cuiabá que é um dos bairros mais populosos e também de carentes significativamente carentes de serviços de atendimento e a gente vai fazer essa posse popular e ao longo do dia os 19 defensores estarão todos fazendo atendimento à população ali naquela região então aproveito para poder convidar quem estiver ali que tiver alguma dúvida serão atendimentos jurídicos então qualquer demanda jurídica acontece em que local ali do bairro? vai ser no centro comunitário do Pedra 90 então em 2023 a gente ainda tem isso que vai ser que eu entendo que vai coroar aí o nosso trabalho esse esforço intenso do ano de 2023 para 2024 o nosso objetivo grande é estruturar os núcleos aonde a defensoria pública está chegando então nós apresentamos já para o governo do estado um modelo que a gente chama de econúcleo são núcleos sustentáveis que contam com energia solar reaproveitamento de água são aqueles núcleos tipo containers mas que é uma produção mais rápida e mais barata com estimativa de entrega a partir da licitação de três meses é possível entregar esses núcleos então como a gente vai abrir vários pontos de atendimento para a população e é uma medida bastante interessante então o nosso grande desafio vai ser efetivamente ter as portas abertas para o atendimento da população porque não basta só eu ter o capital humano agora eu preciso ter a questão da infraestrutura que foi um dos pontos que nós trabalhamos muito ao longo desses anos e que vai ser o nosso ponto principal de trabalho para o ano que vem muito obrigada pela sua presença aqui conosco Ana, eu que agradeço agradeço o Repórter MT por essa oportunidade e sempre nos colocando à disposição porque quando a gente fala do que a gente gosta a gente passa horas aí se deixar agradeço imensamente a oportunidade sim, aproveitamos para desejar aí um ano de muitas vitórias de muito trabalho de muitas conquistas porque realmente a nossa população necessita de serviços que amenizem um pouco o sofrimento dessa população tão às vezes castigada pela falta de algumas coisas minha gente agradeço muito como sempre sua companhia conosco não vá embora sem antes se inscrever no nosso canal acionar o sininho e claro compartilhar as nossas notícias dar uma passeadinha no nosso site que é aquilo que eu sempre digo enquanto a gente estava conversando aqui os assuntos foram atualizados portanto não se perca nas notícias tem muita coisa acontecendo quanto a nós você já sabe a qualquer momento a gente volta com um novo assunto e um novo entrevistado portanto até qualquer hora a Titânia Telecom mudou de nome mas continua bem pertinho de você agora pode chamar a gente de amigo acesse seja amigo.com.br e conheça os planos amigo viva conexões reais